Aventureiros do canal, nós vamos mostrar aqui para vocês um pouco da cidade de Mazagão Velho, a terra de São Tiago, da festa de São Tiago. Mazagão Velho é uma cidade aqui do interior do Amapá, uma cidade histórica, tem uns prédios históricos aqui, que é bem antiga. A gente vai tentar mostrar um pouco aqui para vocês dessa cidade. A gente vai vir aqui na Praça da Igreja. Depois a gente vai parar aqui para filmar para vocês. A cidadezinha está bem cuidada. Memorial Histórico Cultural. Isso, a gente vai filmar aqui essa beirada aqui para vocês. Nós estamos aqui na cidade de Mazagão Velho. Olha que coisa bonita aqui, olha. Aqui é a cabeceira do rio Mazagão. A gente vai mostrar aqui o balneário. Aventureiros do canal. Aqui é o balneário do Mutuacá. Eu creio que aqui deve ser o braço, né, do rio chamado Mutuacá. Vou mostrar aqui para vocês de perto. Ali tem a concha onde fazem shows. Olha que coisa linda. Por isso que eu falo. Fique atento no canal. Dê o seu joinha, o seu like. Que a gente vem trazendo muita coisa boa para vocês. Isso aqui é a cidade de Mazagão Velho. No estado do Amapá. Muito lugar lindo nesse nosso Brasil. Muita coisa linda mesmo. E a gente vem sempre trazendo para vocês novidades aí. A estrutura foi feita aqui. Para tomar banho. Ali para embarcação passar por baixo. Aqui nós temos as famosas rabetas da região. Compensa você, passando aqui pelo Amapá. Pegar aí a estrada, né. AP-010. E vim conhecer com a família para cá. Passar uma tarde, um final de semana. E aí E aí E aí E aí Obrigado.